TVC2 de volta agora, 6 horas e 49 minutos e a secretária de saúde do município de Goiânia, Fátima Murier, fez um balanço do trabalho à frente da pasta. Ela que assumiu o cargo do início da gestão de Iris Resende, agora se despede da secretaria. A Denise Parreira volta a conversar com a gente. Denise, quais foram os principais destaques apontados pela secretária? Eva, a secretária falou sobre vários assuntos ligados à área de saúde do município, também comentou sobre as críticas que ela recebeu à frente da Secretaria Municipal de Saúde. A gente relembra que por vários momentos até cogitou-se a saída dela do comando da pasta, mas ela acabou ficando, disse que as críticas fazem parte do trabalho do gestor público e que até são importantes para a correção de erros. Na coletiva de imprensa, a Fátima foi questionada pelos jornalistas sobre a situação da falta de médicos nos CAIS. Disse que hoje, atualmente, isso já não acontece mais, que todas as unidades de saúde contam com médicos em todos os plantões. Ela disse que quando assumiu a pasta não era assim, alguns CAIS não contavam com profissionais nos fins de semana. A Fátima Muruê também respondeu perguntas sobre a fila de espera para as cirurgias. Respondeu que o processo de regulação precisa ser aprimorado, mas que não existe fila na regulação, que é o que cabe à Prefeitura. A secretária disse que os pacientes, essas filas de pacientes, seriam nos hospitais credenciados para fazer os procedimentos. Sobre a pandemia de coronavírus, a secretária falou que ninguém em Goiânia ficou sem atendimento até hoje, que a secretária está preparada para receber as vacinas, afirmou também que a pandemia só vai ser controlada com o comportamento da população. Nós separamos um trecho da fala dela, vamos ver. O mais importante do nosso entendimento é a comunicação com a população. E para isso nós fizemos algumas campanhas próprias da Prefeitura, colocando no nosso site diversas informações a esse respeito. E quem vai conseguir controlar a pandemia melhor é a população. Não é o órgão público, não é o órgão privado. É a população com o seu comportamento simples, três coisas abertas. Utilizar a máscara, higienizar as mãos e manter a distância. Então são os três entes que a gente fala se eles são mesmo. Três coisas básicas, simples, que a população precisa ter esse entendimento e adquirir esse comportamento até que a gente consiga uma vacina de casos que não sabemos ainda como isso é o comportamento. Permitiu um aumento no número de casos e também na taxa de ocupação dos hospitais da Prefeitura nas últimas semanas. Aumento na ocupação de pacientes com Covid. Disse que esse número, a taxa de ocupação estava em torno de 37% e agora está perto de 50%. Para terminar, a Fátima Muruê disse que se for necessário, a Prefeitura vai reativar leitos para pacientes com Covid, mas ressaltou que isso não diminui os números da doença. Não evita que as pessoas fiquem doentes. Eva. Sérgio Denise, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. Boa noite para você.